Mas aí eu agradeço demais o YouTube que liberou o sistema de livros do canal pra você assistir a aula sem comercial. Certo? E vamos alocar! Só respira lá! Assopra! Respira! Assopra! Mais duas vezes! Respira! Assopra! E de novo! E assopra! Segurou! Olha lá! Débora e Rosana Puxain chegou! Leale chegou! Vai de delícia! Catarina Brasil! Respira! E assopra! Dricampo! Um beijo, amores! Muito bem! Puxa o cotovelo lá em cima! Eu sei porque o meu beat tá com um zoom na câmera! Porque ele fez um zoom! Sozinho! Troca mais a leite! Boa noite! Maravilha! Aí! Puxa a cabeça! Segura o bracinho lá! Vai ver essa pessoa ali chegando também na área! Troca de lado! Que difícil! Ai, gente! Aí! Puxa embaixo! Ai, meu Deus! Como é que eu tava com calor? Puxa! 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 Empurra atrás! Estica lateral! Segura lá! Trocou! Lúcia, gente! Beijo! Boa noite! Minha Vicente! Boa noite! Boa noite! Minha querida! Márcia! Meu mitel! Beijo! Joana Paula! Late junto! Aí troca de lado! Segura! Agora eu acertei! Descentei! Isso! Puxa a ponta do pé! Puxa! Isso! Troca o pé! Eu não sei o que minha câmera tá aqui! Eu vou abrir fechar a câmera pra ver se fica normal! Puxa lá! Abraça! A outra mão! Já coloca a mão lá! Tô no lugar de embaixo! Ajuda aqui! Aí troca! Ai! Que desista! Até que desiguista! Muito bem! Mãozinho no step! Desce a lateral! Segura o joelho! Vai até o de 10! É isso! Troca de lado! Puxa o outro! Cada um no seu limite! Tá? Cinco! Aí! Legal! E aí! Subiu! Fala, Ju! Respira! Assopra! Respira! Assopra! Muito bem! Só olha lá! Vai! Hoje a gente vai dar uma pesquinha um pouquinho diferente! Pra baixo! Pra cima! Assopra! Assopra! Lateral! Segurou! Três! Cinco! Sete! Oito! Pouco! Isso! Pra trás! Vai! Cinco! Tira! Soca! Soca! Mais um pouco aqui! Tira! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Balançou! Pronto! Um! Dois! Puxa! Vai e volta! Cinco! Segurou! Cinco! Grande! Assopra! Sota! Retira! Troca o lado! Só! Vai! Isso! Soca o balancinho! Perlinho esticadinho! Pra deixar o quadril! Solta! Doe um real para o canal! São Jorilho! Arroba Gmail! Espera que eu quero agradecer! Tá? Balançou! Continua aí! Deixa eu mudar o negócio aqui pro pessoal do limite! Balança! Tá? O que diz essa bandeira? Sobe! Vamos nesse ritmo! Porque hoje eu vou mexer com a nossa cabeça, tá? Só um pouquinho! Dá pra gente dar uma pensada! Puxa lá atrás! Isso! Vem com essa barriguinha! Beijo, Liliana! Vem, Germi! Isso aí, não liga! Vai! Puxa e volta! Solta a lateral! Isso é só pra aquecer, tá? Cadê a Marisa? Subiu a Marisa! Vai! Só lá atrás! Puxa! Isso aí, Ju! Muito bom, Juju! E a caminheta de saldo, calarista, tudo curta! Vai! Se tu botar pra lavar! Fala, Benedita! Boa noite! Ao mesmo! Se eu lembra! Pra se eu lembra é muito fácil! Vai lá! Vai lá! Fica! Seja membro! Ajuda no teu canal! Todo o real! Aí! Com o jogo! E se ensina parecida! Que louco! Obrigado! Dois reais! O canal! Puxa! Helena Célia! Helena Célia! Isso aí! Obrigado! Maria Cuganita! Beijo, amiguita! Subiu! Agora vai começar! Sobra, sobra, fila! Um bracinho pequenininho! O primeiro é sempre esse! Troca de base! Sobe, sobe! Desce, desce, direte! Isso! Isso! Muito bem, Maria Helena! Troca de lado! Vai! Sobra! Um bracinho acelerador tem! Isso! Mas tá bom! Vai! Isso! Família Custain! Bonitinha! Vai! Sobra, sobra! Muito bom, marecinha! Vai, vai! Vai, vai! Abre, 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 volta a volta! Vai! Troca de lado de novo! Colerou! Ai, que delícia! Ah! Já abriu! Última troca! Foi! Fica lá! Dá para o WhatsApp e saltaualime.com.br Acesse a loja! Vamos entrar os ingredientes! Boa, estere, desce, desce e elástico! Com o círculo! Muito bem! Atenção aqui, ó! Passo 2! Olha, primeiro! Pera aí! Antes de começar, eu vou mostrar sempre que nós vamos fazer devagar quatro vezes para você fazer rápido, tá? Quando eu estiver explicando, ó! Não pode ficar assim, barato, não, hein! Porque você vai mexendo aí! Tá? Olha como vai ser! Vou fazer de costas, tá? Olha só! De costas aqui, ó! Agora, vocês vão começar de costas, tentam fazer junto! Que é melhor! Olha lá! De novo, pra cá, ó! Passou pra lá! Vem! Passou pra cá! Pra lá! Subiu! Passou! Parou! Vou aprender agora! Quem não pegou ainda, mas eu tô vendo que todo mundo pegou aí! Ah! Olha! Que costas devagar! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Três! Sete! Oito! Um! Três! Quatro! Puxou! Trocou de lado! E um! Trocou pra lá! E puxa a perna pra trás! Mais uma tensão pra todo mundo te pegar! Vai! Passa! Ó, o joelho tem os ombros dobrados! Puxou! Última vez aqui! Ah! Certo! Vamos lá! Passando! Vamos ver o que que dá, gente! É pra enroscar mesmo, tá? Pertinho do estete! Cinco! Todo mundo vai! Aí, gente! Segurou! Aí, muito bom! Respira! Assoca! Respira! Assoca! Agora é pra valer, hein? Primeiro e segundo! Dois! Trocou! 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 Dois! Voltou! Puxou! Segurou! Passou pra lá! É isso, gente! Maravilha! Ó! Muito bem! Agora eu vou fazer tudo pro lado de lá! Depois eu vou fazer tudo pro lado de lá! Isso é só pra piscar na cabeça! Ok? Começa pra direita! Vai! Direita é cedo! Direita é cedo! Vai! Isso! Troca a perna agora! Vai! É isso, gente! É isso! Se lembrou o teste grátis, hein? E agora é o ponto de desconto! E... Lá atrás! Passou! Foi! Segura! Segura! Começou! Aí! Vai! Isso, gente! Vai! Certinho! Tá ótimo, tinta! Vai! Se não enrolar, não desenrola! Não dá! Tem que dar uma enrolada pra depois desenrolar! Vai! Passou pra lá! Tocou! Segurou! Foi! Se comprou! E... E... Virena, virena! Vai! Direito e esquerda! Direito e esquerda! Vai! Direito e esquerda! Pra frente! Direito e esquerda! E agora... Direito e direita! Vai! Vai! Vire! 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 Subiu! Parou! 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 Vire! Passos dois! Não tem tão passo três! Presta atenção, hein! Começou aqui! Não vai! Tá? Ó, de novo! Um, dois, três, quatro! Cinco, seis, sete, oito! Três, quatro! Passou! Ó lá! Passa! Passa! Segura! Segura! Devagar! 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 Vou de costas de novo! Agora vocês vão fazer dois e o meu, tá? Pra lá! Vire! Devagar! E um, três, quatro! Cinco, seis, sete! Parou! Vamos voltar! Ó lá! De novo! Um, dois, três, quatro! Cinco, seis, sete! Continua! Um, dois, três, quatro! Seis! Passou! A perna de dentro, ó! Abriu! Abriu! Segurou! Mesma passada do outro! Passou! Mais uma vez! Só! Subiu! Passou! Desceu! E voltou! Ultima vez! Um! Passou! Segurou! Puxa! Subiu! Desceu! Segurou! Puxa! Puxou! Acabou! Vamos tudo de novo! Tá? Lembrando! É pra mexer com a cabeça! Baixando ainda! Beijo em si! Boa noite! Maravilha! Vamos lá! Virou! Acelerou! De novo! E vai! Segurou! Abre! Abre! Ficou! Puxou! Mais uma vez! E... Vai! Abre! Abre! Tá no gol! Puxou! 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 Aê! É isso! Não pode desistir! É isso! Bora, Sandrinha! Se tá difícil, tira e tap! É isso aqui! Passando! Vai! Vai tudo sem! Isso! Tá ótimo! O importante é não parar, tá? Tô de olho! Primeiro, segundo e terceiro! Vai! Solta, solta! E não tira! Solta, solta! Vai! Toca de lado! Um! Aí! Vai! Vai! E passa lá! Passa aqui! Subiu! Ficou! Passou! Eu errei! Repete! Eu errei! Tá bem! Vai! Vai! Aqui! Um, dois, três, quatro! Ficou bem! Isso! Aê! Ficou! Passou três! Subiu! Puxou! Vai lá! Segura! Segura! Subiu! Repete! Repete! Outro lado! Passa! 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 Segura! Passa! Outro! Cinco! Outro lado! Tudo outro lado! Lá do direito de vocês! Vai! O último tempo de você vai ser mais simples, tá? Vai! Trocou! Está tudo essa aí? Passa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai! In-bom! In-bom! Uh! Vai! Vai! In-bom! Última! In-bom! De novo! Mais uma! Ui! Só isso! Vai! Sem parar! Oi, Rita Ferreira! Vai! Vai! Vem! Cássia! Cássia Nunes! Cássia Rosário! Cássia Freire! Não! Cássia! Música Cássia! Cásia Preparação. Faltou um pouquinho para terminar com o Nath. Todos agora. Foi. Meu gol. Faltou um pouquinho para terminar com o Nath. Faltou um pouquinho para terminar com o Nath. Faltou um pouquinho para terminar com o Nath. É isso aí. Está voltando devagarinho. É isso aí, irmão. Tem mais de mão. Faltou um pouquinho para terminar com o Nath. 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 Marcos, vamos lá, tio! Repetiu! Não, 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 não! Descobro! Repetiu! Arras! 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 Diga o cintinho, acertou a mão Diga Vai 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 Tudo tem teste Vai Direto Sobra Corta Isso, abraça a piscina Ai, espera aí que eu quero agradecer Dono Real lá no canal Ai, que beleza Subiu Passou Ficou Foi Mais uma vez Eu errei Respeta, começa de novo Vai nada Foi E o outro acabou, já vai Vai, vai, sem parar Isso, já deu, já deu Vai acabar Vai acabar E Vai direito Vai, vai Uma vez Vai acabar Dovimento do corpo Do corpo Vai, vai Vai, vai Vamos direto Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Guarda aí Adem Bora! Atrás da base da perna Meio abraçada, joelhos pra fora Uh! Tronco reto Vem no pulmão Eu tô Vem no pulmão Não deixa a ponta do pé passar Uh! Juntou aqui Juntou aqui Juntou aqui Juntou aqui Vem, vem Vai! Vamos! Vai! Veja, Belastino! Obrigado, Portuguesa Vai! Vem! Obrigado, olha aqui Vem! Vai na palma de Natal Esse é o estômago Portuguesa! Vem! 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 Aquele ano no coração Ela é que pega Dois minutos pra dentro Bora lá Uau Fica bom Solta Puxa Pode pegar uma posição Que a gente vai continuar esse processo Tá no chão Muito bom Primeira parte Ok Vai Tocãozinho Vamos pra baixo de força hoje Tá Temos bastante tempo Ainda bem que eu consegui Que eu me perco Eu me falo muito Assim tá percebendo, né Eu adoro Ó Posição Tomando sol na praia Ficou assim, olha Bem bonito Ninguém toma sol na praia assim, né Tá Movimento Vai só subir Trinta e dois Trinta e dois E trinta e dois Não pode fazer isso, tá Tem que estar aqui E pulo pra trás Muito bem Foi Um Dois 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 Três Quatro Segurou Fica E curti ombro pra trás Deixando o pé Não deixa o pé ficar mole Olha o ombro Justo o ombro aí, gente Último oito Tá pesando Tá pesando Puxou Só fica lá Tchau Tchau Ui Três 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 Parou Puxa Madre Maria Esqueci de ver isso Tá bom Vamos Deu pra sentir aqui, ó Muito Vai Vai O que que mudaram pra ter isso, meu cara Muito bem Dois Dois Um Fica aí que eu quero agradecer a doação de um real Da Dois Legal Para o canal Mais um pouquinho Vai Um Vixita Atenção Só na imagem Um Barriga Tres O tempo todo Vai Pelo Ombro Lá Trás Força Lenta Aqui Também Tá trabalhando Vai Puxou Vai Puxou Vai Baralho Olha mais essa regina do pitel Boa noite Gostosa Cadê? Deixa eu ver aqui Mais a leite Olha, mulher, que foi rápida Na tua ação, hein Bonita Valeu, amigo As alumites Segura aqui Não vou mexer nessa poxa, poxa Vai ajeitar aqui, ó Vai segurar Subiu Agora a perninha vai encostar lá no cotovelo Que boa Vai Deixa a mão assim mesmo Vai se enche aqui, bem no meio da poxa Aqui, ó Vai Agora vai te olhar a mão lá atrás Se estipou Pois Vai se enche aqui no meio da poxa Pouxa 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 Vai Barriga presa, hein Muito importante isso Pouxa 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 Subiu Pouxa 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 Пouxa Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vai, dois, um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete e oito, uau, deu, aloca. Relaxa, relaxa, vamos descansar um pouco a perna, mexer um pouco na barriga, mexer bastante na perna, tá? Barriga preta, tá, gente? Braço aberto aqui, segurou, volta do pé esticadinha, vai, um, dois, Três, quatro, mais quatro, um, dois, a sua espira, três, E quatro. Então, segurou, esfria. Uou! Ó, ginástica tem que deixar aqui, olha, depois tem que voltar. Um, dois, treinta, vai, setenta e quatro. Vai! Vai! Sai! Sai! Vai! Mais um pouco. Vai. Sempre cada um um pouquinho. Vai! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. Alô. Respira. Ai, ai, ai. Obrigado, pessoal. E se eu me engano. Foi real para o canal. Saúde, Alívia. Vamos ver, gente. Vai lá. Fechamento do canal. Subiu. E oi. Doi. Doi. Tomando um pouquinho. Vai em cima, tem bem. Ajuda na recuperação dessa célula. Fica. Boa, boa, boa. Deu. Fica. Isso. Lembrando, a sua musculatura está toda linda lá embaixo. Toda definida. É a capinha da picanha que a gente tem que tirar. Aquela capinha da picanha. E enfim, aqui, ó. Eu venho embora. Não espera. Falta o último de 74 anos do reino. Depois eu digo, quem fez comigo, quantos anteriores fez? Boa. Boa. Toma de pouco. Seis, seis, dez, parou. Olha lá. Crueliz, tá show. Vira de barriguinha pra baixo. 74 vezes 4. Do centro de 56 abdominais. Tá ótimo. Vira. Olha só. Põe a perna, tá? Bracinho mais aberto aqui, ó. Bracinho mais aberto aqui, ó. Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e dois. E trinta e dois. Tá? Vem pra lá. Vai. Isso, menina. Vai. Barriga presa. Atenção. Vou trocar a perna. Espera aí. Cinco, seis, sete. Grosso. Corre. Soque. Apóia a ponta do pé e o joelho no chão. É, isso aí. Tira a força do chão. Atenção. Trocou de novo e empurrou. Põe a perna no chão. Isso, isso. Atenção. Eu troquei agora. Foi. Tá ligado a perna, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Força. Força. Eu vou tirar a musculatura do glúte, pra mantezer a coluna. Uh. Calou. Relaxou. Força. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, hein? Que bonitinha! Muito bem Curou Vai virar o batido Não é assim, tá? É aberto Então vamos pegar aqui do lado, tá? Agora foi Um Boa em cima Abre o quadril Vem que se mexe nesse lado, tá? Isso A sequência é comigo Oito E um Boa lá em cima Dois Força Sobra, respira Muito bem Estarou, relaxou Segura Flávia Flávia da Silva Obrigado Flávia Dois Maravilha Para o canal É isso aí Vamos endurecer Esse bumbum Outro lado, hein? Olha lá Subiu Trilho Trilho Último oito Faz o chão e a sopa. Dois. Três. E sete. E oi, oi, parou, relaxou. Ura, na. Ah, beleza. Gente, olha. Eu amo fazer isso. Vamos relaxar. Vamos soltar, que é o seguinte. Pode ficar assim um pouquinho, tá? Quando eu faço esse final de alongamento, que muitos, obrigado, Flávia, de novo, obrigado. Obrigado. Não consegue achegar, fica só aqui. Fica aqui comigo já. Fica aqui, fica aqui. Respira. Assopra, puxa. Respira. Puxa. Nessa hora que a gente fez força no músculo, que a gente alonga, ele está preparado para ser esticado. Sabia? Cotovelo. Puxa. Puxa. Preparado para esticar, para mexer. Entendeu? Cumbum para trás. Isso. Encolhe o abdômen. Muito bom, Chutinha. O abdômen está ótimo. Está aqui, me dá. Está melhor que o meu. Vai, troca de lado. Vai. Segura. Mantenha bem bonitinho isso, gente. Estou vendo pessoas que emagreceram. Estou gostando de ver. Lembrando, gente, quem já emagreceu, tudo que tem que emagrecer, volta. Estica lá na frente. Não vai emagrecer mais, tá? A tendência é o corpo começar a aumentar o músculo, porque a massa muscular pesa tanto quanto a gordura. A diferença é que a massa muscular ocupa menos espaço, ela é mais modelada. E a massa de gordura nem tanto. Balança nem tanto. A massa de gordura só pesa. Não tem modelagem nela. Mas a gente se alimenta da gordura, tá? Olha que coisa interessante que eu vou dizer. Aí volta. Senta, senta. Pode sentar. Vamos lá atrás um pouquinho. A gordura, gente. Respira. Assopra, fica. A nossa gordura, com essa ala que eu vi, com a parte aióbica que acontece, ela fica na cor de um brownie. Ela chega a ficar marrom escura. E é nessa hora que a gordura, ela é ingerida pelo nosso corpo. Aí, puxa lá. Os dois braços com um pezinho só. Entendeu? Por isso que é muito importante o índice de massa corpórea. Não podemos ficar abaixo. Não podemos ficar acima. Mas tem que ter um índice de gordura no corpo, sim. Tá certo? Sabe por que disso? Porque esse índice de gordura que o nosso corpo tem é o que previne muita coisa para a gente. Tá, meu bem? Aí subiu. E se nessas gorduras, vira assim de ladinho, estiver com os suplementos, respira, vira, e relaxa. Você vai se alimentar muito melhor de si próprio. Tá certo? Isso é muito importante. Para vocês entenderem. Então, ninguém tem que estar abaixo do peso, não. O peso ideal tem um caldo, certo? Tá? Aí. Para a gente ter uma ideia, se eu tenho 1,70m, até 73, 74kg, é o meu peso ideal. Se eu não fizer, mexer a minha massa muscular. Mas eu posso pesar até 80kg de músculo. Entendeu? Aí volta. Subiu. De lado. Segura. Isso. Aí. Tá vendo? Tenta pegar lá no pézinho. Senterra e puxa. O detalhe é que é encostar o ombro lá no chão. Bora lá para cima. O importante, gente, é a gente estar equilibrado. Tá? Voltou. Trocou de lado. Subiu. Subiu. E desceu. Primeiro aqui. Tem que estar equilibrado. O corpo precisa do equilíbrio. É em cima da perna, Tri. Deita bem em cima da perna. Isso. Assim. Muito bom. Aqui por baixo, passa o meio. Fica lá. Eu estou alugando todos os músculos que a gente usou. Para quando a gente for dormir, não ficar tão tenso o músculo. Aí voltou. Respirou. Desceu. Bora lá em cima. Muito bom. Voltou. Fechou tudo. Bem fechadinho agora. Boncinha lá. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Segura aqui. Tenta segurar no pé e encostar o cotovelo lá no chão. Ou aqui assim só. Só de encostar o cotovelo já está bom. Se der, ótimo. Se não der, força para encostar. Respira. Olha para cima. Assopra. Olha para baixo. De novo. Respira. Respira. Flexiona o pé. Isso daqui. Quando vocês estiverem com toda a coluna. Aí. Subiu. Cruzou. Puxou. Faz essa linha de movimento. Braço lá em cima. Olha lá atrás. Segura. Respira. Assopra. De novo. Aí. Voltou. Percebendo todos os músculos que foram usados. Respira. Assopra. Ai. Subiu. Puxa. Respira. Ah. De novo. Ah. Afastou. Respira. Assopra. Respira. Solta. Mais uma. Segura um pouquinho aqui embaixo. Respira quatro vezes aqui. Esse movimento expande a coluna lá atrás. De novo. Respira. E a última. Aí. Vamos ficando de pé. Gente. Vocês tem noção de uma coisa que eu quero falar que acabou de vir na minha cabeça? Segura. Daqui pra cima. É muito pesado. É muito pesado. O nosso corpo subiu. Respira. Se é muito pesado no nosso corpo. Daqui pra cima. Respira. Sopra. Preciso falar isso. Muito importante. Pra vocês entenderem contigo. Namastê. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto